Sra. Meire, eu queria da senhora um pouco mais de ajuda nessa questão que a senhora acabou de relatar, porque veja bem, a senhora falou do Banco Máxima, emprestando 4 milhões que o banco obviamente sabia que não era para a senhora, não deve ter nem se preocupado com qualquer, obviamente eu entendo que o cadastro da senhora é bom, mas 4 milhões normalmente é uma operação que não se faz tão corriqueiramente e fez emprestando efetivamente para a Marçãs. Mas a senhora falou também que já havia, por informação dada pelo senhor Youssef, a senhora, um acordo com o PT, com o PMDB, para que houvesse uma captação de 25 milhões na Postales. Aproveito, presidente, para registrar uma preocupação nossa. Há dois ou três meses atrás, eu tendo notícias de que a gestão da Postales vinha agindo de forma temerária e irresponsável, isso antes de ter conhecimento dessas notícias, por denúncia de servidores, requeri na Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara que se convocasse os dirigentes da Postales e o próprio ministro para trazer informações e o ministro Mantega, porque está ligado a ele também, e infelizmente a base do governo travou e o nosso requerimento não andou. Portanto, essa coisa de varrepa de bairro tapete com esse governo que está aí é comum. A gente está tentando investigar e a coisa sendo acontecendo. Quase que sai esses 25 milhões, não fosse a prisão do senhor Youssef. Estava programado, estava orquestrado. Já tinha acertado com o PT e estava concluindo o acerto com o PMDB. Quando ele falou acertado, a senhora chegou a ter alguma informação sobre esse acerto? Foi pagamento a alguém, acordo? Que tipo de acerto? Não, excelência, foi assim, ele, na sexta-feira, dia 14 de março, eu estive com o senhor Alberto Youssef de manhã, no café da manhã. Ele havia, segundo ele, na quarta-feira ele teria vindo para Brasília, porque ele tinha resolvido já com o PT a operação, a pessoa que estava lá na Postales, que era nomeada pelo PT, e a aprovar a operação, então ele falou que isso ele já tinha resolvido, conversando, e que ele precisava resolver ainda a ponta do PMDB. Então, no dia 14, ele disse que ele havia vindo para Brasília... Teria ido, então, conversar com a direção da Postales? Não, não, ele teria ido conversar com o senador Renan Calheiros, Segundo ele, na sexta-feira de manhã, ele me falou no café da manhã que ele teria vindo para Brasília na quarta-feira, que foi no dia 12, e teria conversado à noite, nessa quarta-feira, com o senador Renan Calheiros, para acertar essa ponta que era o PMDB. Então, naquela sexta-feira, ele falou, então, até o final do mês, a operação com a Postales vai sair. E aí, que era metade da debêntura, eram 25 milhões, e aí teriam mais 25 milhões que seriam aportados pela FUNCEF. Mas aí, esse eu não tenho conhecimento como foi esse acordo com a FUNCEF. Da mesma forma, Excelência, eu não tenho conhecimento de como foi o acordo com o PT ou com o PMDB. Então, eu estou lhe dizendo exatamente o que era de nosso conhecimento... Exatamente, não fui só eu quem ouviu dele, outras pessoas também ouviram. A senhora se lembra qual outra pessoa que ouviu? Não, Excelência, outras pessoas que trabalhavam lá, ele não tinha essa preocupação. Não, ele falava, então ele falava, contava, então essa operação sairia. Nesse episódio específico que ele comentou com a senhora, havia mais alguém próximo quando ele comentou que a operação estava assegurada, porque já havia conversado com a senhora. Não, nesse dia nós estávamos os dois no café da manhã, mas eu suponho, Excelência, que se o senhor pegar outros depoimentos junto à Polícia Federal, outras pessoas tenham falado a esse respeito. Então, se o senhor me permitir, Excelência, só acrescentar... Perfeitamente, muito importante isso. Então, quando existe essa operação de 4 milhões, essa operação foi feita por mim, consciente, sim, para ajudar a Marsan, sendo que assim que saísse essa operação de 25 milhões, ele já pagaria esses 4 milhões. Sim, esse Banco Máxima, a senhora, como contadora, acompanhou alguma outra operação do senhor Youssef com esse Banco Máxima, com esse senhor Saúl? Só em relação à Marsans. Ele teve lojas da Marsans, colocou câmbio nas lojas da Marsans. Ah, sim, o banco colocou câmbio? Sim, que as lojas vendiam turismo e câmbio. Então, o câmbio era por parte do Banco Máxima. A senhora tem alguma notícia se esse banco tem operações no exterior e poderia também ser usado nesse processo? Não, Excelência. O único conhecimento que eu tenho em relação ao Banco Máxima é que ele teria feito operações, operações de debêntures, esse tipo de operação com a Marsans. Ou seja, empréstimos até para a Marsans, essas debêntures seriam conversíveis em ações. Voltando aí à questão do Postales, o senhor Youssef disse que 25 milhões estava assegurado pelo menos já estava acertado com o Renan na visita que ele veio aqui. E os outros 25 milhões seriam com qual fundo que a senhora chegou a... Com a FUNCEF. Com a FUNCEF. Isso, com a FUNCEF. Ele chegou a dizer se teve algum entendimento também já sobre esses outros? Não, Excelência. Sobre a FUNCEF eu só sabia... Que era o objetivo. Existia 25 milhões que seriam colocados na FUNCEF, mas nenhuma informação. Ainda sobre... O meu prazo vai ser pouco, pouco, então eu vou tentar ver se a senhora... O meu prazo vai ser mais fácil, pouco, pouco, pouco.